Música Tentar destruir o meu quiosque inteiro E agora? Meus prejuízos? Fica com quem? É triste Vai roubar o meu quiosque inteiro Meu irmão que eu estava anunciado fazendo compra Meu irmão que me mandou os vídeos falando que estava destruído o meu quiosque inteiro Não tem uma mesa inteira Quebrado tudo Está aí, tudo destruído o meu quiosque E agora? Quem vai acar com o meu prejuízo? É difícil Roubaram tudo, não ficou nada Não tem nada inteiro no meu quiosque Fala meus amigos Estamos aqui para mais um react pós-jogo No canal Russo Vascaíno Para a Cota Fogo e Penharol Semifinais Da Libertadores da América Gente, vocês viram aí Os atos terroristas Criminosos De torcedores que não são torcedores Que o Penharol com toda certeza Esses são bandidos Que deveriam ser presos e bandidos No próprio Rio de Janeiro A justiça e esses caras tinham que ser condenados Do que fizeram aqui E hoje a resposta vai ser Dada dentro de campo Porque esses caras Aterrorizaram a praia do Recreio Dos Bandeirantes Queimando ônibus Carros Motos Fazendo um terror Para quem estava na praia do Recreio A resposta vai ser dada dentro de campo Para esses marginais Que foram presos Que foram presos E vão ser aí Estabeleiros Vão voltar lá Para o Uruguai Deveriam ser punidos aqui Vamos lá Vamos com o Botafogo Que dentro de campo Com toda certeza A gente espera que Consiga uma grande vitória Goiando o Penharol Em resposta A essa criminalidade Que foi feita Com esses bandidos Que vieram do Uruguai Porque os verdadeiros Concedores no pré-aroma São eles Com toda certeza Apochando o Botafogo Vamos pro Botafogo O Botafogo É rumo ao final Na Demetra 2 Da América E uma resposta E o Pantera O Luiz Henrique Vai detonar esses caras aí A resposta vai ser dada Dentro de campo Dessa marginalidade Que foi feita hoje Aqui no Rio de Janeiro Com esses criminosos Que vieram Lá de um motivo Valeu pessoal Vamos com o Botafogo aí O Botafogo vai vingar Ao que fizeram hoje No Rio de Janeiro Vamos que vamos É galera Grande vez Os torcedores De Botafogo Então o Botafogo Vem esse aqui O prédio aqui Saiu o gol Saiu o gol Porque aqui É atrasado um pouquinho Gente Você não me fodeu Vai dar um puta de um dinheiro Agora eu preciso De uma outra aposta Com o Botafogo Que o Botafogo Não me decepcione Seguindo Daqueles bandidos Que fizeram isso No Rio de Janeiro Pela manhã É na sua manhã Seguindo o Botafogo Dedicou Seguindo esses caras Para o Botafogo Não ter vindo Em lugar deles Para o motivo dela Da merda Que eles fizeram hoje No Rio de Janeiro Que vai criar Terrorista Desses criminosos Que não são vencedores Vença Vença Goleia Estou lá para a final Aqui é uma grande Fundada de um caso Que com a certeza Passou Com a passada Também Que deu de 3 a 0 Vamos que vamos Eu vou ganhar A porta aposta Com toda a certeza Com toda a certeza Começou galera Começou a semifinal Da Libertadores Botafogo E Penharol Vem que o Botafogo O que esses caras Que fizeram Pela manhã No Rio de Janeiro Com milha Esses caras Votam ele De volta Com o cu na mão De volta O que mais E ving deles Pensa Além da aposta O Botafogo O Botafogo Vencendo É 250 reais E se o Luiz Henrique Marcar o primeiro gol O ganho Mais 70 reais Então vamos torcer Um pequeno gol Com o Luiz Henrique Tira pantera Vamos que vamos Vamos que vamos Distante Com o alto nível Que nós estamos vivendo Então Então Camisa 6 Rodrigo Pérez Amigo Jesus Os polidos Neste momento Que é mais uma vez O jogo parado Tudo que o Benaral Está querendo hoje Aqui no Rio de Janeiro E o Luiz Henrique Utiliza o fórum Na década O doutor Veio Amigo O doutor O doutor O doutor Está na cabeça É a orientação Que a gente O doutor Detrave na velha Tá É a vovó Que está aí Da colina Você concorda Com o doutor E aí Fagner É a vovó Da colina O que eu posso Fazer isso O que eu posso Fazer O que eu posso Fazer O que eu posso Fazer Pô Eu boto a fogo Fodendo A porra Da minha voz Pensando que ia ganhar Vira E eu Não vou ganhar Nem zero Pô A 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 Se eu falar uma parada para vocês, vocês não vão ver se dá volta a fogo na fase final para decidir campeonatos. Pipoca. É o time pipoqueiro. Está começando a assistir tanto o brasileiro que o Manuel da Libertadores. Time pipoqueiro. Pipoqueiro. Porra. Maluco. Por que isso não? Não, a galera cai em cima de vocês, Alvimeiro. Por que isso não cai em cima de vocês? Chique um pouquinho, porra. Aí, não toca, cara. Isso é a partida, porra. O Luiz Henrique se apresenta. Agora o Luiz Henrique é preciso no drible. Do prazer do Luiz Henrique agora. Trouxe para a pera esquerda. Vigou. Trabalhou de novo. Tentou o cruzamento. Foi bloqueado. Uma hora certa. Pelo camada. Para o Samarino. Luiz Henrique. Recebeu, não recebeu o Luiz Henrique. Levou para a pera esquerda. Agora, o Alexandre Margoza. O argentino para o colega dele. O argentino Almada. Almada dominou. Tentou para a jogada. Vai para o lance. Luiz Henrique. Devou para o Almada. Vai voltar no 10. Ele se ajeita. Marlon. Dominou. Pé direito. Jogou. Sobre o gol. Mas foram três pessoas seguidas nos últimos três, quatro minutos. Fazendo uma certa de praça e uma boa movimentação. E a paciência pode... E o bravo, ele não vai se ocupar com o senhor. É, Botafogo. Quanto é que o bravo eu quero. Está pipocando, hein, Botafogo? Está pipocando, hein, Botafogo? Está pipocando, hein, Botafogo? Mais uma aposta que é o caralho. Eu não acreditava nisso. Eu tenho nesses apostas que é o caralho. Porra. Eu estou desesperado. O Botafogo pipocando. É o botinho sempre. E o botão acabou de ter uma coisa razão. Primeiro tempo horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. O Galo jogou ontem. O Galo está se tendenciando. É o título, hein. Muito mal o Botafogo. Caiu muito de produção. O título de Botafogo. É que fazer um gol no finalzinho do meu tempo. Essa pôr da minha aposta. Não olha. Acabou o tempo, cara Olha o Luiz Henrique Acabou o tempo Acabou Não chuta, pô Não chuta Acabou, meu Deus A gente volta pro segundo tempo, galera O primeiro tempo medíocre do Botafone Puta, que pariu Estão pipocando Novamente, pipocando 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 Analisa Compatível O tamanho do evento Que o colombiano está tendo aí Com o vencedor do Sul Vai começar o segundo tempo Aqui no Nildão Quarta que vem Para o campeão do século Campeões do século Campeão Nossa, vamos lá Dá pra começar? O primeiro, o segundo, o também Autoriza Andressa Morales O segundo tempo, galera O segundo tempo Depois que o Botafogo vencer Pra eu ganhar a aposta Tá foda Pelo menos o Botafogo Tomou em 2 de 1 a 0 O gol do Luiz Henrique Quer ser demais Você vem apostando o Luiz Henrique Fazendo o gol Esse Botafogo ganhado Vamos ver Tá foda O Botafogo tá foda Vamos lá Vamos lá Vamos nessa porra Ele pediu uma coisa Para o Marlon e para o Grêmio De coisa Vamos Vamos O Botafogo 1 a 0 Boa, boa Boa, Marlon Vamos lá 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 Tá fome! É aquele jeito que tô dando aí, de licença que o Fiasch tá falando. É o começo de começar a andar muito diante dessa prova. Vencem a fome! Um! Botafogo, zero para o Penharol! É seguro pra você, aquele! E o Botafogo fez gol, né, Karine? Foi, Luiz. E o Luiz foi muito feliz com o passe, né? Porque ele segura o máximo que dá o Oliveira, porque imaginando que ele vai puxar pra perna de dentro, mas ele foi com o passe e a movimentação do Savarino é perfeita nessa retranca do Penharol. A movimentação foi muito boa pra Lilo Lagarde e colocar o Botafogo de novo pro jogo, e aquecer ainda mais a torcida pra fazer um grande semifre. A torcida vai começar o aumento do volume! O Estadio Olímpico Nilton Santos é um canteiro! E aí, né! Vamos botar fogo! Vambora! Vamos dar essa aposta, hein? Vamos botar fogo é o final! Nada de botar fogo! Vambora! Vambora! Não dá essa aposta, p*****! Vambora! 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 Toca fogo! Que isso, fogão! Beleza, fogão! Aí, Ivan! Com você, garoto! Aí, Antônio! Estar tão maluco, hein? É um presentinho, presentinho, pra começar! Pica calma, Ivan! Pica calma em sangue, Antônio! O Gr! Essa não deu pra você, senhora Gr! Dois! Pela Batapouro! Certa o gol, pega-bola! Que eu quero fazer sempre, ora! E aí, Ivan Caís, 2 a 0! O Igor Jesus foi importantíssimo no ônibus do segundo gol, né? do gol do Alexandre Barbosa, que ele trava a bola de cabeça, faz praticamente um passo pra dentro da área. E ali na finalização tava todo mundo marcado, os jogadores vindo agarrados, o algarro do outro. O Alexandre Barbosa foi feliz na finalização, Nossa, porra, tudo cedo. Se tivesse ganho, porra, estava bem na pica pra caralho. É, pintando uma final de libertadores. Na verdade, o menino bota fogo na Argentina. Caralho. Dois brasileiros na Argentina. Isso aí é pra vocês, que os senhores fizeram merda hoje. Fizeram aquela cagada, assim, tomando. O que fazer mais, o monta fogo? O que fazer mais? Pra todo mundo voltar com o zinho na mão, entendeu? Pra motivar a nova noite, da merda que vocês fizeram aqui no Rio de Janeiro. Isso aí é uma resposta. Uma resposta pra vocês. Ó. Entendeu? Isso aí é do Valdez. Está classificado, gente. Os dois brasileiros se classificaram no primeiro jogo. Que impressionante. É a resposta que vocês fizeram merda. As pessoas são iguais de merda. São iguais de merda, de merda, de bandido. Aí é a resposta aí dentro de campo. As merda que vocês fizeram hoje no Rio de Janeiro, pô. Algaçar que vocês fizeram no Rio de Janeiro, pô. Aí é a resposta aí. Aí, ó. Olha os jogos aí. Toma. Toma, ó. Toma. Toma. Ou seja, fizeram lá. Fizados lá na praia do Rio de Janeiro. Toma. Toma ali, ó. Tem a mão. Vamos ver. Tem que tomar no ônibus da porrada mesmo dentro de campo. Bem feio. Faz mais, Botafogo. Tem que tomar no ônibus da porrada mesmo dentro do Rio de Janeiro. Final, Botafogo. Me dá. Não. Tá na hora, hein, Fogão. Tá na hora, hein. Ó, Botafogo. É pra dois, né? Fogão com o memó, lá de Nova de Janeiro. Isso aí, senhor Beto. Ó, vai lá também. Conversa com o Bébio, Certo, Demórico. São de pouca gente. Não vai lá, né? Não vai lá, né? E o Lape, que vai na praia, vai na praia, vai na praia, vai na praia. Não vai lá, vai na praia. Não vai lá. Não vai lá. Você não se lembra? Toma. Tem a mão. Toma. É o final da Copa com o Melão. Simbalo, fazendo todos os notícias. Pantera. Olha o Pantera. Classificado o Botafogo. Caralho, golaço que está jogando muito esses exemplos. É, meus amigos uruguais, se tomaram com o clube. Com aquela frieza dos grandes. Com a categoria que diferencia a porta da futebol brasileira. Pintando a final aí, Galo e Botafogo na Argentina. Caralho. Pantera. Luzentinho no bolso, galera. Filmaço do Botafogo, cara. Botafogo na final, meus amigos. É. Essa é a safra decente, né? Essa é a safra decente que eu tenho. Aquela safra vagabunda que jogaram pra gente no baixo da 777. Mano de filhos de uma puta. Essa é a safra decente. Organizada. Dá resultado. E o Botafogo tá largando esse time de um boqueiro, né? Agora tem aquela final aí. Vamos ver agora. Dá pra... Dá pra mais, hein? Olha aí, ó. Os caras estão ponteados. Fizeram merda aí pela moeda aqui no Rio de Janeiro. Tá caram fogo em ônibus, tá caram fogo em moto, né? Ficaram pendejando aí a galera. Ficaram prendendo uma polícia. Fez aquela merda toda, aquela desgraça toda. Agora tá tomando de quatro do Botafogo. Tá tomando vergonha na cara de... Cara, vou... Falar como o time deu pra um novo, ó. Por quatro nos costos, cara. Bem feito. Entendeu? Bem feito. Entendeu? Bem feito pra vocês, viu? Esses torcedores de papaca aí. Esses torcedores de verdade tudo. Mais gol. Mais demais. Gol. Olha aí. Cinco. Cinco. Caralho, maluco. Tomado, maluco. Tomado. 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 Caralho. Finalista, Botafogo. É... ... Vou não fazer merda eu tomando no Dentistão Filho. Massacre! contempla aqui. Aí Tomando Os papacos fizeram merda Daí o resultado Dentro de campo, cinco dentro Futebol é esse Dentro de campo, não é a meta que vocês fizeram Daí o resultado Vou voltar com cinco no homem eliminado Está aí o resultado, está aí o troco Vocês estão recebendo O mesmo tipo, vocês quiserem saber a mulher Parabéns ao Botafogo Parabéns ao Botafogo E aí, Zulio Guai Vamos fazer merda agora Aí, ó Tomar um louco Cinco a zero, Botafogo Botafogo na final, galera Botafogo na final Eu acho Ó, Botafogo O que houve aqui, gente? A porra saiu? Peraí Tem merda que houve aqui Então, aí, tá isso, gente A gente tá ficando pra trás A nossa saque foi uma merda A saque do Vasco A gente alertou que era uma porra Uma desgraça Tá aí a prova Uma saque que foi três anos A do Vasco foi três meses Qual que daria certo? De três anos Botaram um monte de picareta Um monte de filho da puta Por isso que a gente batia no salgado No Osorio até hoje Com o filho de uma puta Aí, a gestão Tudo da saque De Botafogo na final Aí, o resultado Aí, o amigo campeão 2019-2022 Preventadores No início de 2023 Aí, eles estabelecem praticamente Botafogo na final E o Vasco? E o Vasco? O Pedrinho tem que agir O Pedrinho tem que agir O Pedrinho tem Tem plenas condições De organizar isso Mas, botaram o dever No lugar Um monte de filho da puta Que fez merda no Vasco A gente hoje Tá sendo a quarta voça No Rio de Janeiro A quarta voça No Rio de Janeiro A gente tá ficando pra trás A gente tá ficando pra trás O Botafogo Olha o que queria O Botafogo Tá passando o Vasco Em termos de qualidade De futebol hoje O Botafogo é muito Mas, infinitamente Superior Que é tipo O Jardim Foda Então, a gente tem Botafogo e Vasco Estamos jogando aí Na outra semana Olha a situação nossa Tô puto, cara Com essa situação do Vasco A gente fica Puto A gente fica com inveja mesmo Por isso aí, ó O cara dando aí Um show aí, ó Entendeu? Foda Complicado Amado Jogou um pouco A gente fica Aí o Amado Mais atrás Comexando a bagosa Danilo bagosa Lourda de medida Ganhou Jogou o Costa Romero Aí o Paraguai Amado Amado Jogou o Tiqui Chegou pra faça Tome do Tiqui Repetou o Zagueiro Aí tocou mais Na direção daquele Ponto Tá mais saindo Tinho Vamos acabar o reete aqui Botafogo 5 O Peharol 0 Botafogo finalista Segundo jogo É só pra ratificar Botafogo finalista Praticamente Também com um dado Desde o 3x0 No número 3 Tá aí Cruzentino bolso Apostei Botafogo Se vinda Dos cariocas Em relação Que esses Merda Desses Uruguai Bandidos Que fizeram Pela manhã São Luís Peharol Tão tomando De 5 Aí Vou voltar Do Uruguai Tomando No ombro Do cu Esses babacos Essa merda Que no Rio de Janeiro Vem terminar Aí o reete Galera Tá logo Botafogo 5 Venha lá o 0 Galera Grande abraço Aí Aí o Uruguai Ó Tão tomando O olho do truco Se fulguer Tá aí o truco Aí Vamos fazer merda Aqui na nossa Região do Rio de Janeiro Dentro de campo Tomaram porrada Pra usar Pra vender Vamos contar Como tiver Tudo mais Que o ombro Tio Tomaram Palmada Pra caralho Valeu Pessoal Um grande abraço Timo Timo Timo